A mãe e o namorado dela foram apresentados hoje na delegacia de homicídios. Apontados como os responsáveis pela morte da criança, os dois trocaram acusações. Ela dava múrbico na criança para a criança calar a boca. Bringava, corrigia dele, mas não desse jeito para quebrar uma costela dele, para a mão dele ficar roxa, para o corpo dele ficar roxo não. Enquanto o casal dava explicações na delegacia, Samuel foi velado na casa de parentes. Eles disseram que o garoto de dois anos reclamou de dores ontem pela manhã e morreu no hospital. No Instituto Médico Legal foi constatado que a criança teve ruptura no fígado e contusão no tórax. O namorado da mãe foi indiciado por homicídio doloso com a intenção de matar. Ele era o único em casa quando a criança passou mal. Ela tem um quadro de violência e só ele ficou com a criança. A mãe tem uma certa contribuição porque ela deixou que esse indivíduo vai ser indiciada por maus tratos e por abandono de menores.